Mas é New Game, mas eu achava que era tipo uma categoria, sabe? No Gleeks. Vamos atrás, vamos lá, vamos lá. E aí, Fari. Uma vez em uma vez, havia três heróis valientes, escolhidos por um ar mágico. A primeira das três heróis foi a... Espera, isso é tudo que você fizer. Não, não, porque você pode me encontrar de três heróis. Como estranho. O caminho atrás foi bloqueado, mas isso não impediria o grande herói Amadeus. Com sua mágica, ele poderia levantar objetos. A luz mudou pela árvore, levando Amadeus a mais. A luz mudou pela árvore, levando Amadeus a mais. Eu pedo saber o que está acontecendo. Pontius. Pontius tinha ido embora aquela noite, porque havia desigualdade na árvore da árvore. A luz mudou pela árvore. A luz mudou por aqui. A luz mudou por esse rei. Eu vou encontrar ele, e ensino a leitura com a minha arma. Segura. O que é? Isso é perigoso! Begaste, Weeds! Eu vou mostrar o que eu vou! Eu sou Pontius o Brave! E eu vou ficar em uma batalha com dandine-irons! A trine! Pontius admit... Late that night, Zoya was concealed in the shadows, hidden from the shimmering moonlight. Zoya pass through the town as quietly as a whisper. Then she saw a glimmering light moving on top of the old church. Hmm... A trine! How inconvenient! So the trine had come for the heroes. Let the adventure begin! Where are we? Where did the trine reach? Let's take a look around to find out. A trine! 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 I swirledä. To the players! This eastery is really powerful! I hope to see if it works on potatoes as well! Ele aqui vai ter inimigos, só que espera, eu falo, você não vai ser. Intruders! Ah, se mata. Você acha que vamos ter que lutar aí? Pegue seu bocadinho, vamos coquetar o grande e velho. Ataca! Eu nunca estou sentindo uma olhada. Eu não estou sentindo uma olhada, eu não estou sentindo uma olhada, eu não estou sentindo uma olhada. Eu não estou sentindo uma olhada, eu não estou sentindo uma olhada. Eu não estou sentindo uma olhada. Ataca o alho. Eu vou jogar matando ele. Eu vou sair daqui, beleza. A plantinha não morre, tá? A plantinha não tem como ir. E aqui, volta ali bem aqui, é enxergamento, tá? Só precisa do... do... It's a huge smile! Enjoying a shout! E aí, volta! There she goes! Hahaha, she has a healthy appetite, that one! What's that? Whatever it was, I'm glad it went the other way. Alright, here it goes. What do you think? Não parece que você não pega a coisa, hein? A gente está fazendo isso. O que é isso? É isso? Não. Não. É o ar que vem das pincelhas. O que é isso? Um lugar lindo. Bem. Um navegador. Olha a parte da parte. É um monstro! O que é isso? O trine trouxe nossos heróis para uma estrada... Eu me pergunto o que as goblins comem? Eles comem pessoas, como você. Oh, Deus. Ele tem uma alavanca. Vem aqui. Pegue. Fechou. Fechou. Segurou. Soltou. Caralho, você não pegou nenhum. Você ainda pulou o carro do seu lado. Fechou. Ai, tem o que está fora do seu lado. Não foi até mesmo. Uh, eu estou ali uma kcalha. Ach, eu quero ir, com you que eu sou. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu acho que não quero escutar mais. É uma vida. É aqui. Devo ficar em casa. Beleza, bebida. Isso, não é? Ah, é isso, por favor. Vendo, como você quer saber o fico. Coloca a fome que dá mais no rei. Eu tenho uma fantasia. Estou com essa muda. E mostra na minha handbra. Olá. O que? O heróis se encontrou em uma magia... A flor tem que ter mais. Sim, nós encontramos a sista. Sim, vamos interrogar todas as flores da árvore. Algo que se sente errado. Essa lua de água. Deve ser de morte. Deve ficar longe de ela. Vamos lá. 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 Mais água. Talvez nós vamos ter grandes as flores. O que o heróis pode fazer? Hmm... Eu pergunto como se Melvete faz isso. Ele tá aqui. É por isso que a t maluja e os naracos é tão grande a casa. Aqui... Que tal coisa ? a gente consegue segurar esse baú aqui ó para a gente ver que já revive de mada segura esse barril aqui para mim aqui em cima coloca ele aqui em leio aí segura ele aí nunca jogou tão bem é um menino eu sou só um cara e vocês vão cães não esamante a gente vai pegar o checkpoint aqui 1,2,1,1,2 1,2,0.1,2,1,2,0.1 Eles mataram o Bonecrusher, mas como eles vão lidar com o lixo? Gas. Espero que possamos passar a segurança. O que é essa contração? Estou bem estressado porque está bem. Então vai ter ninguém, caralho! Mano, eu não vou achar as coisas erradas. Mas lá não tem tudo. Eu queria que você treinasse comigo para ele fazer uma de verdade boa, de caridade. Vai fazer, mano, muito fácil. Isso é obviamente a casa de um Wich. Eles não gostam de jogar. Um Wich, você diz? É sério, você não sabe mesmo. Aqui deve ser pra onde. 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 Aqui deve ser vindo. De pontes, marreta... Ah não, cara, é demais. Espera aí. Esse mirro parece que não é o meu. Zoya, você pode atrasá-lo? Olha! Esse portal está movendo. De pontes, marreta! É isso que você fica, para onde. É isso que você tem. É isso, euer bebê. escravos e bebê. Outro pode ser uma badeira. Bomiedo, você não é um bebê. Não se preocupe. Bom dia. Tchau, amadares. É isso mesmo! Eu não vou. É isso mesmo. Sei lá quantos anos eu tenho que sofrer Não, não, não Sai dele Faz o mago Pura a caixa aqui pra mim Ele no meio Mais pra cá Olha a chance de você conseguir fazer outra caixa Mais outra caixa Não, porque ele mexe nesse lado É um outro espelho se ele mexer mais pra cima Esse sobrante É um outro espelho Depois de começa eu webs caindo Mais pra cima Um moleque Mais pra cima Essa é de sobra Esse Vamos tentar matar alguma coisa aí. Se você soubesse jogar certinho, se a gente soubesse as estradas, dá pra eu jogar sem tábua pra final, não precisa pegar nada. Se você fazer as caixas, eu já tenho que pular. Mano, é isso com isso, velho. Tira esse pedaço daqui. Tira esse pedaço daqui. Tira esse pedaço aqui. Tira esse pedaço. Aqui eu acho que é 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 Não, tá muito ruim Ele tá podre, tá ligado? Tá mais de 40 minutos Eu acho que tá ali também Ah, ah, horrível É um Ezequiel, olha só Mano, esse é um jogo que eu queria que você jogasse comigo pra gente fazer um bagulho de qualidade, tá ligado? Bom, velho, o pessoal é... Caralho, mano Você tá muito bom, velho É um jogo muito fácil Por que ele não ataca? Não tem muita coisa pro Parcerudo que eu vou fazer É tipo um pateta lá Olha que eu sou ruim Agora eu tenho muita coisa pra ele fazer Que? Onde ele foi? Onde ele foi? Foi uma ilusão, Pontius Não foi real Ele só parece que um dragão Algumas guardas Ele pareceu assustadoramente Espero que nunca saímos com quem ele estava imitando Ele é uma pessoa que está fazendo Não tem atenção Era pra você deixar só o seu corpo ali Que seria uma pedra muito boa Delírio tem que pegar aqui em cima? Boa, boa Caralho As coisas Ele tem que pegar que não Não tem cuidado Isso mais não, não, não o peço verde pode ficar o pego aqui ali não? Tem aquelas coisas ali, se você não quer um pouco de coisa Mas tá acelerando pra cima Eu não sei porque eu fui acreditar que você ia conseguir Se você não treinou, como é que tem problema? Eu só vou completar a ação pra ter um instante Eu acho que era essa a situação Só um bom prazer pra ter aqui Perda Revive e mata tudo Ponto Mata os dois Não deixou nem real ainda Quer dizer, pegar isso aqui Daria com uma água pra você puxar aquela panela Bem-vindo, estrangeiros Você passou por todas as caixas que eu saí para os goblins Vem-vindo 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 Pontius Vem-vindo 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 Olha só O que é isso? É isso aí Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que vou precisar daquela água Olha só Olha os pequenos luzes Não viu as flores antes? Eles são atraídos ao luz Não vai chegar É caralho Mais pra cá Mais pra cá Mais alto Não vai chegar Filho, faz que a gente Larga isso aí Faz que eu vou pegar o negócio ali Não vai pegar isso Filho Dá um mano pra mim Falta aqui Olha só Fala 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 Ah, ela é morreria. E eu estou esperando. Acho que não precisa não, porque agora eu tenho a parda aqui. Por que você fez essas coisas? Porque eu não queria comprar parda. Caralho, cadê? Mano, agora tem muitos inimigos. Eu acertei o xixi no mundo. Acho que eu matei uma ali atrás. Feio, puxa aqui para baixo, hein? Feio, sai daí de onde você está. Feio, puxa aqui para baixo, hein? Feio, sai daí de onde você está. Feio, sai daí de onde você está. Feio, sai daí de onde você está. Feio, sai daí de onde vos meninos. Feio, sai daí de onde você está. Feio, sai daí de onde você está. Eu vou ficar muito cansado do meu... O que é isso? Vamos lá. Oha! O que eu fiz? Eu fiz pra ele, por cima Eu acho que o que eu fiz Eu não sei se eu tenho Seria o caso da diretora também Eu não sei... só dá um mago aí rapidão dá um mago pega o outro vai lá batendo os caras passa aí é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Há algo na caixa. E não são rainbows e unicórns. E não é caixa. Não vai ficar na caixa do rádio. Não vai parar. O que é isso? Ponteus já pegou um musulho. A beutiful dawn. Rosabelle's castle não é longe agora. Tem um grande fruto de fruto em esses árvores. Eles são chamados coco-nuts. Então tem um grande fruto de fruto. Não, eles são fruto. Você pode ser chamados coco-fruto, então? Aí... Não sei. Se você vai treinar, não é nem palco-nuts ou não? Não, não. A gente, vai, vai. Vai, 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 vai. é uma barreta muito forte é uma barreta muito forte é uma barreta muito linda é uma barreta muito linda é uma barreta mais linda é uma barreta mais linda então ele vai lançar ele aqui não vem linda porque se não for melhor ele vai bater e pode vir e não cair pq 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 Aqui. Não tem a... Tem muita segurança aqui e precisam pegar. Olha! Esses são bem segredos? Isso vai precisar de tempo. A próxima fase é a do escudo. Tem que armar o escudo. É o mesmo botão que eu fiz agora, só que do outro lado. Tem que armar o escudo. Tem que armar o escudo. Ah, não. Tem que armar o escudo. Beleza. Você vai fazer isso aí e você lembra qual botão que deixa ele magnético? É isso aí? Tchau. Você sabe que o Octopus tem três quatro? Ei, é só como nós. Olha, é a Lady Rose! Bem, bem. Não está mentindo sobre ela ser a Queen. Zoya, uma mulher imobiliária como ela, não diria razão. Não sei se vai dar certo, eu vou tentar, não revive. Caralho, que abraçou, Leandro. Claro que você tem revido toda a vida. Feito, faça o burbinho. A bolívia tomada, segura o seu trabalho de trabalho. Vai. Segura. Puxa, solta ela. Perfeito. Não é extrato mais rápido, tem uma mais rápida e não tá bom. Pode sumir. Se você ainda dá mais rápido, não tem um direito. Caralho. Não tem um direito. Não tem um direito. Não tem um direito. Não tem um direito. Previve. Você vai tacar as ura. Só fica atirando. Não tem um direito. Faz um direito. Você vai tacar. Não tem um direito. Não tem um direito. A CIDADE NO BRASIL 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 bad eu não quero ver aqui eu não quero ver porque eu tô falando no meu eu não quero ver mas não quero ver como que eu estou a fazer eu não quero tentar eu não quero ver que eu estou a fazer Esse aqui, Pedro, é um poncho de mata eles. Mata ele não, mata ele não. Vai lá. Pega o ponto, segura a caixa. Mais baixo, mais baixo. Puxa ela de novo. Aí tá bom, aí tá bom. Mais um pouquinho mais pra baixo. Mais um pouquinho mais. Beleza. Você viu que eu consegui pegar um negócio ali dentro? É só você armar o estudo nele, você consegue pegar. Caralho, mentira. Caralho, mentira. Caralho, mentira. Acabou esse stage. Tem o próximo. This looks like one of Rosabelle's mirrors. Rosie? Where are you? Essa é a fase que você tem que trabalhar. Isabel? Lady Princess, come back! Let's follow her. Tá mostrando. Tá viajando. É só você fazer o comecinho aqui, eu faço o resto. While trying to save their kingdom... ...the him... I'm so grateful that you've slain the Goblin King. Now, please, hand over the tribe. We can't do that even if we wanted to. It's bound to us. I see. Where is your sister? Poor Isabel. I'm afraid her magic has cursed the forest. But if you give me the artifact, we can remove the enchantment for good. No. We'll come with you and face her together. I'm afraid I can't remember her. And now, try. What if we do need to get out of here? Yes, it is. And find out what's going on with Rosabel. Then, let's get out of it. This Isabel makes the trees and plants grow back home. Why would she do that? Maybe she's a wicked cackling witch gone mad. Mas é Rosabelle que levou a lotter de um lugar. Mas as princesas são muito bem e lindas. Não se torne um outro lado, ou se torne um reino sobre a cruzinha. Como que você vai? eu vou acertar o circuito para baixo até alinhar a mão dele é só puxar ele não está dando a mãozinha ali para agarrar não reforça não aí você tem que alinhar ali ó tá vendo um boteiro bater ali eu vou acertar a mão que eu vou acertar eu vou acertar um O que é isso? Ele! Oh no... Oh no... It's like the fool would do it all over again. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou tomando! Estou tomando! Estou tomando! Meu pato não está bem aqui! Estou tomando! Estou tomando! Estou tomando! Estou tomando! Estou tomando! O caminho está parado aqui! E está uma longa caminho abaixo! Estou sentindo a luz também! 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 Ela fez o árbitro crescer! Como se, por magia! Os heróis haviam descobriu... que... Vamos estourar essa terra! É um pouco triste! Eles parecem tão felizes juntos! Espera! Tem algo atrás dessa foto! Veja aqui! Princesa Isabel! Seu savior! O que está afastando ela? Veja para os heróis! Se quiser armar a marreta... Se quiser sair do ponto do meu personal... Não vai jogar ela! Porque é mais fácil! Por outra vez! É evidente que você não vai atingir! Oh! Você está demorando o inevitável! Vai demorar para aparecer! Ele vai passar o barco até aqui! Quando ele chegar aqui... A permanecer! Tivou que ser o barco até aqui! A permanecer! Você perdeu sua irmã... Para ser a queen! E eu ficava queen! Seu sinal da sua poder... Tremble! A permanecer! 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 Fools, você acha que você pode injure meu pet? Sua will é bound to my will, his strike to my strike. Go now, and run them through. Adeus, valente, vai puxar isso aqui pra cima até a cabeça dele. We did it! Fez três empenhadas por nós. Isso aqui eu vou subir hoje. Deixa eu te contar uma história que mostra mais sobre os goblins.